Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 16,13,19 Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, que é Elias, outros, ainda. Que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.